Em uma época em que adotar boas práticas ambientais tem sido cada vez mais necessário, os restaurantes Sesc unem essas ações a um serviço de qualidade. E todo esse cuidado vai desde a preparação das refeições. Toda a preparação é feita com os alimentos selecionados, os nossos sortes de frutos são selecionados, nada vai em nenhum tipo de aditivo químico, nada com conservantes. Nós produzimos o nosso molho de tomate. A questão com o cuidado com os cortes de carne, com o corte de peixe, a gente é muito criterioso na qualidade do que a gente está recebendo, porque é o que a gente quer oferecer, uma refeição de qualidade, uma refeição saborosa. E quando você oferece refeição, você referece comida, você está oferecendo saúde também. Então tem toda essa preocupação. Por dia são oferecidas em média 1.400 refeições nas duas unidades do restaurante Sesc. E todos os resíduos gerados têm destinação correta. Somente nesta unidade do restaurante são produzidos cerca de 150 quilos de lixo orgânico, que após o processo de desidratação, obtém-se cerca de 15 quilos de adubo, que no final são distribuídos para hortas comunitárias aqui da capital de Mato Grosso do Sul. Com esse processo foram desviadas 170 toneladas de resíduo orgânico do aterro sanitário da cidade, o que prova que é possível adotar boas práticas ambientais, mesmo no meio urbano. Nós fazemos todo esse ciclo de 150 quilos transformar em 15 quilos de adubo em apenas 18 horas. Então, através de temperatura e movimentação mecânica, a máquina transforma esse resíduo. Ao passo que se a gente trabalhasse com a compostagem orgânica, duraria 90 dias, eu precisaria de um espaço muito grande e mão de obra para trabalhar com tudo isso. E os resíduos inorgânicos também recebem um destino adequado. As esponjas, temos uma parceria com o Sindicato de Empresa de Aceio e Conservação e que, por sua vez, eles têm uma parceria com a Terra Cycle. É uma empresa de São Paulo que faz o processamento desse fibraço e dessas buchinhas. Temos também um coletor social aqui no restaurante, onde a dona de casa pode trazer essa buchinha, colocar nessa urna e quando está cheio a gente também entrega para eles. Isso é transformado, essa buchinha é transformada em tatame, em materiais de borracha dura. Temos a parceria com a Catu Oil, que é uma empresa, e essa parceria consiste em eles deixarem um tonel de 50 litros de óleo e esse reservatório, a gente acumulando, está cheio, ele vem em busca e eles nos ressarcem com dinheiro. Esse dinheiro é acumulado no final do ano, nós fazemos uma ação social aqui junto ao programa Mesa Brasil. Temos a parceria com a empresa Recriar, é uma empresa que recolhe duas a três vezes por semana aqui no restaurante, papelão, lata, plástico e esse material, ele também é ressarcido através de produtos de limpeza, então a gente consegue fazer a logística reversa desse material também. E, por fim, os vidros. A gente tem uma parceria com uma empresa aqui de Campo Grande, essa empresa vem e recolhe esse vidro e eles também fazem essa logística reversa. E aí E aí